O que você está passando Se ele não te quer, superar Se ele não te quer, superar Ele está fazendo de papete O seu coração, promete pra mim Que dessa vez você vai falar De mulher pra mulher, superar De mulher pra mulher, superar Se ele não te quer, superar De mulher pra mulher, superar De mulher pra mulher, superar De mulher pra mulher, superar Que dessa vez você vai falar